A importância do gol de hoje é que a gente voltar a vencer fora de casa para se aproximar do G6 e brigar para os Libertadores. Para a gente foi muito importante a integra do grupo, continuar assim e buscar pontos a pontos para ir se aproximando. Legenda Adriana Zanotto